Oh lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem enxugar dos olhos meus o pranto Oh vem matar essa paixão que anda comigo Ai por quem és desce do céu, oh lua branca Essa amargura do meu peito vem me arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu aparecias A brilhar em noite calma e constelada A sua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela a chorar, a soluçar cheia de beijo Vinha em seus lábios ofertar um doce beijo Ela partiu, me abandonou assim Oh lua branca por quem és Tem dó de mim Amém 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 Amém